Não sabe deixar de uma cidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, revilha a escadeira Fechou na costa, matou na boca Baiana que entra no samba, só fica parada Não canta no samba, não vale nem nada Não sabe deixar de uma cidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, mexe, revilha a escadeira Fechou na costa, matou na boca A pausa baiana, o poder da samba também se incomoda Ninguém bate palma, vem a brota Ninguém grita, opa, sobe a baiana, senhor Mas a gente gosta com tudo, a baiana quebra direitinho Cima e baixo, revilha, saiu E Jesus sofreu de seu salvador Eô, 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 seu salvador Eô, 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 seu salvador Eô, 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 eô